Muito boa noite, vamos a partir desta altura passar a transmitir em direto a procissão do senhor morto nesta sexta-feira santa que já saiu da igreja matriz e aproxima-se nesta altura aqui do Largo de Santiago, no Póvoa de Verzinho, onde nos encontramos e vai ter aqui uma breve paragem para a atuação do coro Capela Marta. Obrigado. 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 Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.